Rádio Senado, há 25 anos levando o Legislativo aos quatro cantos do Brasil. Sessões plenárias e comissões transmitidas em tempo real, notícias, entrevistas, reportagens especiais, músicas, programas culturais. Alinhada às novas tecnologias, a Rádio Senado produz podcasts, está nas redes sociais e oferece programação sob demanda em qualquer lugar. Rádio Senado, há 25 anos conectando o Legislativo ao cidadão.